Obrigado. 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 Obrigada. 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 Obrigado. 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 o Bacona, com o sistema dos cinco centrais, esperávamos o que o que a semana passada, com o 4-3-3, que a jogou a segunda. Quando nós conseguimos encontrar o espaço livre dos laterais que teníamos, acho que a mente melhor a primeira parte. Hemos podido começar a fazer mal e acho que l'hemos dominado a um ritmo lento, mas que l'hemos dominado a primeira parte e l'hemos portado que para onde volíamos. E a segunda, sabíamos que o mais importante era não deixar-los entrar no partido. Hemos tenido um erro de defensão com vigilância que fizeram 2 a 1. tudo e assim, a equipe reacciona bem e faz um esforço grande para levar-se os pontos, que acho que é importante agora na última temporada. Não, é o candidato a ganhar a semana que vem e competir a semana que vem ao Camp dos Remolins. Estamos na jornada de dois, podemos aspirar muito mais que ir ao partit dos Remolins, que porta seis pontos, que será um partit dificilíssimo, e competir-lo da melhor maneira. Bom, sabíamos que era um partit complicado, avui aqui a aldeia venia de sumar um bom ponto ao Camp de Lamposta e nós veníamos com a ideia de sumar, sabíamos que era muito complicado pelos jogadores que tenen a plantilla experimentada, nos ha costado, sabíamos as quatro ou cinco coisas básicas que tínhamos que fazer, ao final, dois erros greus, a primeira parte, nos han costado andar-me ao descanso no marcador, muito em contra e muito difícil, mas, bom, tentamos e, ao final, não pode ser. Sí, a verdade é que, a meia parte, temos feito três canvis, e intentar, já ho hem parlado, intentar fazer um gol e tornar a estar vius ao partit. O hem aconseguit, han feito o dois a um, mas depois não podemos tornar a conseguir tanta facilidade, han passado cinco, set minutos, que nos han feito o três a um, e o partit já era praticamente muito difícil. Bom, sabíamos que era um projeto novo, com gente de casa, a zona catalana não l'hamos de descobrir, sabemos que há muito potencial, e há equipos muito, muito bons, a nós nos costará. Sim, sim, nós já somos conscienciados de que será um ano muito difícil, cada partit nos tocará picar muita pedra para trair-los em frente, e agora, na chegada do novo míster, intentar reconduir uma mica a situação, sumar todo o que se puder, intentar arrascar punts a casa, e, sobretot, a fora, andar sumando, é o que se trata. Estem conscienciados de que a nossa feina será um ano mantenir a categoria, ser realistas e não há mais.